E pra você que já conhece a Carro Multimarcas, sua melhor loja de Sorocaba e toda a região, precinho lá embaixo, seminovos, revisados, com garantia de um ano. Estamos bem localizados aqui na Avenida Washington, o número 866. Vou te passar duas ofertinhas maravilhosas, imperdível. Um Celta 2012, completo, ar, direção, vida e trava, pequena entrada, mais R$ 689,00 por mês. Saveiro 1.6 Trend, completa, na cor branca, cor mais procurada do momento, pequena entrada e R$ 787,00 mensais. Venha para Carro Multimarcas, Avenida Washington, Luiz, 866, WhatsApp 996-29-7002.